Será que hoje o Rodrigo faz uma mola bem legal e bem divertida aqui pra gente? Eu consigo. Consegue? Ok. Tô só na nares. Eu consigo perder. Ok, Rodrigo. Cara, se você chegar no pelo menos vezes 7, eu compro açaí pra você. Ah, não. Vezes 7. O level não tá ruim, Rodrigo. O level não tá ruim. Tem mais 9 aí na frente. O level tá mó bom. Já vai, já vai, já vai. É, já vai, já vai. Cara, será que o Rodrigo vai desbloquear um açaí, gente? Açaí, açaí. Vou apreciar pelo açaí. Comenta aí se ele merece. Não, não sai daqui. Ah lá. Ai, meu Deus. Eu achei que ele não tava prestando atenção. Comenta se ele merece açaí ou não merece, gente. Define aí. Diz aí pra gente. Merece ou não merece? Merece ou não merece? Merece ou não merece? Ele merece? Rindo de nervosos. Tchau. Tchau. Tchau.